Bem-vindos ao Plantão do Trovão e hoje vamos falar de mangás oficiais aqui no Brasil Evento especial do décimo aniversário do Estúdio Mapa, mais dublagens pelos animes da Crunchyroll e muito mais Antes de mais nada, se você é novo aqui, já se inscreve no canal, já deixa seu joinha, compartilha com todo mundo Porque temos on fire aqui no nosso novo projeto, ou no caso seria on thunder E não esqueça também de acompanhar o nosso trabalho lá na Twitch, a partir das 14 horas de segunda a sexta nós fazemos live Se bem que essa semana a gente tá de castigo, então não tá tendo live, mas semana que vem tá normal, eu espero Segue também a gente no arroba chá de trovão nas nossas redes sociais, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá A Crunchyroll anunciou que vai trazer mais dublagens aqui pras nossas terras BR Num projeto que eles dizem como dublagem expressa, que são já pegando os novos animes de abril e já dublando assim, já pum, pra gente aqui Em alguma semaninha já tá pra cá, saiu no Japão, veio pra cá Os animes dessa temporada que vão ganhar dublagem vai ser o Tokyo Revengers A Bruxinha que Mata os Slimes, a Slime Taoshite, o Metsu no Anatae e o Isekai da Aranha, o Kuba desuga Além desses animes que são dessa nova temporada, nós teremos também o anime do Slime sendo dublado E a segunda temporada de ReZero e Tate no Yusha, ou o herói do escudinho, pros mais íntimos Se você não conhece nenhum desses animes que eu falei, entre aqui no nosso guia da temporada pra você conhecer Esse Tokyo Revengers, o Metsu no Anatae e todos esses daqui, né, que são os novos animes dessa temporada Pra vocês conferirem e darem uma conferida, alguns deles já até saiu Quando saírem as datas das dublagens, nós trazemos aqui Por enquanto, sem data ainda, apenas que vai ter Inclusive, não é a primeira vez que eles estão trazendo animes dublados da própria temporada Um dos mais famosos e recentes foi a dublagem de Yashahime Que eu preciso terminar de ver Não terminei ainda Tem novo projeto do estúdio P.E.Works vindo aí pra gente Chamado de Shiroi Sunano Aquatope Meu Deus, que nome estranho E sua estreia já está pra vir agora em julho desse ano Aqui temos a direção de Toshiya Shinohara Que já trabalhou em vários projetos como Nagi no Asukara e Irozoku Sekai no Ashi Takara Irozoku Sekai é mais fácil de falar E na composição de série teremos a Yuko Kakihara Que também já trabalhou com esse diretor E fez também o nosso queridíssimo Tsuki Kakinei E a segunda e terceira temporada de Chihaya Furu Esses dois já fizeram trabalhos excelentes separadamente Mas quando juntaram pra fazer Irozoku Sekai A coisa ficou um pouquinho pegada Tanto que a produção de Irozoku, a P.E.Works estava mandando muito bem Mas o trabalho de direção e composição de série não ficou muito legal Eu espero que aqui eles acertem Tanto que o trailer está lindíssimo E eu vou contar pra vocês do que se trata esse novo anime Aqui temos o Aquário Gama Gama Nome bonito, né? Aqui temos a Missa Kino Ela trabalha aqui no Aquário E ela começa a conhecer alguns segredos meio estranhos desse Aquário Sei lá, umas assombração Chupacabra que aparece aqui A gente não sabe ainda E um belo dia ela encontra uma garota chamada Fuca Que tá olhando assim pro Aquário Chorando, triste da vida assim Querendo um abraço Ela descobre que essa garota é uma ex-idol Que acabou desistindo da sua vida de cantar e dançar pros otaku pedido E ela acaba convidando a garota pra trabalhar dentro do Aquário Larga essa vida de idol Vai trabalhar cuidando de peixinho Eu acho que é muito melhor Eu prefiro cuidar de peixinho do que cuidar de otaku Olha só E basicamente as duas juntas vão começar aí a se conhecer Criar uma amizade E até ver alguns mistérios que envolvem esse Aquário Eu gosto bastante dos trabalhos da P.E.Work O trailer em si ele me deixa um pouquinho feliz na parte da própria fotografia Bonito, água Tudo bem iluminado Mas o caracterizando eu tô achando um pouquinho duro Parece que os personagens não estão se movimentando assim com muita fluidez Eu não faço ideia se a P.E.Work anda perdendo muitos animadores pra outros estúdios E acabou não tendo aquelas produções tão intensas como a gente tava acostumado antes Eu espero que esse projeto da P.E.Work seja bom Porque os últimos foram meio triste Eu tô de olho em você, aparelho Eu tô de olho em você Foi revelado que o mangá de Dance Dance Revolution Dance Dance Devolution Dancerlution, isso, muito bom Vai ganhar adaptação pro anime Por enquanto a gente não tem mais informações do que vai estar por vir Quem vai ser a Steph, quem vai ser o estúdio, quando vai sair Mas obviamente quando tiver mais informações vocês conferem aqui Mas eu tenho uma palhinha desse mangá aqui pra explicar pra vocês Pra vocês já começarem a se preparar Dance 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 Evolution aqui é publicado desde 2015 pela Big Comic Spirits Da Shogakuk Shogakuk Isso, né E a história é o seguinte, a gente tem o nosso querido Junpei Que ele tava dormindo no baile da irmã dele, né E de repente aparece um dançarino maravilhoso, lindo, de boa imagina assim Meu Deus do céu, que chuchu E ele se sente cativado pela dança Ele descobre esse novo mundo E ele resolve também entrar nessa dança Mas acontece alguma tragédia e acaba tirando ele desse mundo da dança Ele fica meio revoltado com a vida, fica meio pistola Então o que ele faz? Tenta virar um macho escroto Macho alfa Começa a ir pra academia Começa a chutar cachorro Macho escroto faz... Eu imagino que o macho escroto deve fazer isso E agora ele tá nesse cabo de guerra entre voltar para a dança Ou continuar chutando cachorro Eu espero que ele volte pra dança Não chutem cachorros Nem gatinhos Basicamente a história é essa Vamos ver se teremos uma boa staff aqui Porque anime de dança precisa de dança Na mesma room, né E chutando aqui uma staff legal que seria bacana Uma staff aí de Union Ice, imagina? Mais um anime aí vindo da mesma staff de Union Ice Pra fazer danças maravilhosas Ia ser assim, um show de bola Vamos aguardar Vamos aguardar Porque talvez esse negócio aqui caia pela passione E se torne um terror aqui Eu espero que não Seria legal se isso daqui fosse a adaptação do jogo Dance Dance Revolution Aí o Thunder poderia dançar Yey Quem tá fazendo o 10 anime agora é o Studio Mapa Parabéns, parabéns Hoje é seu dia Que dia mais feliz Ok, eu acho que o meme do parabéns Do Evangelho é menos cringe Eles revelaram que dia 27 de junho E vão fazer um evento especial Chamado Mapa Stage 2021 Que vai comemorar, obviamente Os 10 aninhos do nosso querido Studio Mapa Nesse evento Provavelmente teremos anúncios importantes Eles ainda não revelaram aí O que vai ter Se deram uma prévia A gente tá ainda esperando o que vai rolar Mas alguns anúncios que estão meio que vindo no horizonte É sobre a adaptação do mangá de Chainsaw Man E também mais informações sobre o filme de Jujutsu Kaisen Zero Quem sabe também qual que vai ser o fim de Violent Saga Se ele vai pro Mapa, se ele vai continuar no It Porque o diretor do primeiro Violent Saga foi pro Mapa Aí eu não sei se ele pegou um anime junto com ele Ninguém sabe E de qualquer forma, depois do evento passar A gente traz as informações que tiveram por lá pra vocês Em primeira mão Não vai ser em primeira mão, mas a gente vai trazer Né? Você, jovem otaku Que sempre sonhou em ler mangás na telinha Sem entrar naqueles sites que tem 372 mil propagandas E fica minerando bitcoins no seu computador Agora você tem uma chance de ouro de conseguir fazer isso Safe Na faixa, inclusive Porque o Mangá Plus está vindo aqui pro Brasil Mangá Plus é um serviço da editora Shueisha Que está disponibilizando já os primeiros capítulos lá Totalmente em português E de forma gratuita Melhor ainda, né? Deve ter mais pra frente Assim, o serviço pago Ainda eles não mostraram aí Como vai funcionar o seu grande projeto aqui no Brasil Mas já sabemos que vai vir três títulos pra nós aqui Inteiramente na faixa Que vai ser Spy and Family Jujutsu Kaisen E One Piece E vai disponibilizar já os três últimos capítulos mais recentes que saiu Então o negócio está atualizado Olha que maravilha Não vai ser pra você ler coisas de 1900 e Guaraná com rolha Thunder fazendo memes boomer aqui Fico feliz com essa notícia É uma ótima forma de você também ajudar E interagir com o mercado internacional de mangás E eu espero que de fato esse projeto seja um sucesso danado Pra gente conseguir ler mangá atualizado aqui no Brasil Lembraram que a gente existe Mangá Plus já tem há um bom tempo aí Em outros lugares do mundo E agora vem pra Terra BR Olha que maravilha Então é isso Quero agradecer demais a presença de vocês Espero que vocês tenham se informado Se entretido E obviamente ajuda a gente dando seu like Seu joinha Compartilha com todo mundo Se você é novo seja muito bem-vindo E vamos continuar firme e forte aqui no nosso projeto E tenho mais notícias e informações aqui pra vocês também Pelo meu período aqui de castigo no site da Twitch Porque deu ruim lá O Thunder tomou porrada O Thunder tomando strike até fora do YouTube Acontece Nós estamos conseguindo finalizar o nosso projeto do Awards de 2020 Que deu um trabalho desgraçado pra fazer E num caso não foi nem só culpa minha Aconteceu muita coisa desde o começo do ano Que eu não consegui dar tempo e finalizar esse projeto Mas agora a gente está conseguindo finalizá-los E se tudo der certo e se não der ruim A gente vai tentar postar os sete vídeos em sequência Um vídeo por dia Sendo uma loucura muito louca Pra vocês me odiarem Ou vocês gostarem do trabalho que a gente está fazendo Geralmente o pessoal fica puto Ah, você esqueceu de colocar isso daqui no melhor do ano Como você colocou isso daqui no pior do ano? É sempre assim O pessoal sempre me critica E esquece de ver que esse projeto não é votação A gente faz uma análise profunda Difícil Dando cabeçada na parede Pra fazer um projeto legal pra vocês E é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado pelo prazo de todos E um bom anime E até o próximo vídeo